Vamos fazer uma meditação a pedido de um casal amigo. Com o objetivo de partilhar alguma metodologia que proporcione uma harmonização das forças físicas e psíquicas que possa originar uma desvendação do ser espiritual, do mundo espiritual ou da própria divindade. Vamos então fechar os olhos, descontrairmos o corpo, fazer alguns movimentos com os ombros, rotação da coluna, desbloquear tensões, mexer os dedos, abanar a cabeça e depois, preferência de pé juntos e mãos juntas, vamos fazer a nossa invocação, a nossa saudação às linhagens familiares e espirituais a que temos mais ligação a partir do coração e na aspiração à comunhão divina. Para isto, podemos assumir já a respiração, inspirando as bênçãos de tais níveis, especificados ou não neste momento. abrimos as energias de volta, absorvemos-las dentro de nós e retemos para assimilar as energias e deixamos sair as tensões, os pensamentos e preocupações e de novo inspiramos, retemos, assimilamos, e vamos concentrando-nos no coração e vendo o que é que ele quer invocar ou saudar nestes primeiros momentos de invocação e saudação aos mestres e grandes seres espirituais ou a de qualquer forma já da própria divindade, seja como ser absoluto, seja nas suas faces ou vaporizações ou manifestações históricas ou interiores. tentando deixar vir ao cima o coração e o que ele sente e o que ele aspira, o coração vivo. vamos respirando, assimilando as bênçãos e energias do alto e ao fazermos sair as nuvens de preocupações, ao libertar-nos ou convertendo-nos mais ao bem e ao divino, vamos começando, por vezes, a sentir orações que brotam do próprio coração. orações que podem ser curtas, mantras, frases pequenas de invocação, na tradição cristã denominadas acumulatórias. os mestres orientais são certos mantras que são dados especificamente para cada ser na meditação, que acompanha a iniciação numa linha de aprofundamento espiritual. vamos continuando a fazer esta prática e o olhar está fixo interiormente no terceiro olho da altura das sobrancelhas e para cima. e este olho espiritual é importante estar consciencializado em nós como um espaço de visão, enquanto que o peito, o coração espiritual é mais um espaço e um centro de amor, de unidade, de sensibilidade. o sino da cabeça, que devemos, volta e meia, consciencializar-nos, sobretudo tentando sentir como com o fio que liga o céu e a terra e que passa pela nossa comuna virtual, este sino da cabeça é também trabalhado na aspiração maior, a ligação com a divindade e a um fluxo mais vertical de energias, que liga a terra e o céu, que liga a terra e o céu, o fim da coluna e o sino da coluna, e que pela nossa própria respiração e a expiração é movimentado. O que também faz parte de algumas iniciações em técnicas psicosomáticas de respiração e de energia. e cada ser deve sentir na respiração qual é o tipo de movimento energético que pode acontecer enquanto que há a inspiração e a expiração dos pulmões. temos então dois, três pontos de referência principais, o sino da cabeça da abertura à divindade, a respiração, que nos vai fortificando e que faz subir e descer as energias, o coração, que é um órgão de perceção e de comunhão e de comunicação, que possui ser um órgão e de comunhão e de comunhão e de comunhão, e que as pessoas secretão a spanning e de comunhão 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 e de comunhão. Amém. Amém. Este som há um da tradição indiana, sendo o nome da divindade, as três letras e sons há um simbolizando os três mundos e níveis dentro de nós, o mundo físico, psíquico e espiritual, por todos eles, passando e sendo invocado por nós a presença divina, a energia divina e, portanto, quando nós sentirmos que é bom cantar em voz alta ou interiormente este som ou mantra, podemos fazer que, certamente, pronunciado com consciência, com calma, produz uma certa unificação, harmonização. Aos poucos, o centro do nosso coração vai se tornando mais aberto, mais luminoso e consegue, pelo próprio, também falar à nossa consciência. E esta já não ser só tomada pelos cinco sentidos e pela mente e pelo seu relacionamento horizontal, mas vergonhar na sua interioridade, abrir-se aos movimentos espontâneos de amor, de aspiração, de adoração, que possam brotar deste nível mais interno. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A respiração vai-se continuando sempre a fazer, volta e meia, consciencializamos mais dela. E também que, no espaço da nossa consciência, que perpassa ou é mais sensível na testa e no olho espiritual, nós vamos vendo alguns pensamentos ou sensações passarem, mas nós somos os observadores. estamos, como que a fazer uma consciência da consciência da consciência, e é neste nível do ser espiritual que nós nos estamos a posicionar na meditação. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos agora com o nosso coração, em radiar, em enviar amor para um ser em especial ou uma face divina. Amém. E estamos com o olho espiritual em aspiração de abertura e com as asas angélicas ou a presença do anjo sobre nós, fazendo com que a nossa vibração se intensifique e possamos não estar tão soterrados no corpo físico e no mundo material, mas possamos enviar setas ou corações ou asas, ou corações notados de asas, para alguém, chamou-te, ouvir o parágrafo mestre ou santo ou santo, o parágrafo face divina e, ao mesmo tempo, darmos corações espiritual sintonizado e aberto. Amém. 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 negativas que alguns países mais imperialistas têm desenvolvido e provocado, oprimindo, invadindo, destruindo outros. Portanto, é uma altura também de invocação das forças de paz, das bênçãos de Pax, de Shanti, que pode ser a aspiração do nosso coração. Abertura Esta aspiração de comunhão que consubstancia a meditação com momentos de maior ou menor realização de tal e de silêncio e de unidade pode ser também sentida como comunhão com o corpo místico da humanidade, também denominado de uma forma mais abstrata ou geral, o campo unificado de energia, consciência e informação. E nós estamos neste momento a tentar receber as inspirações de seres ou dos níveis elevados. E abrindo mesmo o sino, no alto, a divindade primordial, no mais alto e no mais íntimo. Terros, terros, terros. Ishwara, hell, da tradição. Indiana Ishwara, Oh, ainda Narayana Um, Numo Narayana O, Numo Narayana O, Nam, Narayana O, Nam, Nam, Narayana Simultaneamente, a nossa consciência deve estar a expandir-se, a ampliar-se. Já não fechada apenas no corpo físico, mas mais consciente de que ela é mais vasta e mais larga que o corpo físico. E acumulamos nela com os seres que mais sentirmos, seja que precisam nós, seja que mais amamos, seja que mais adoramos ou culturamos, numa aspiração centro do coração, nominada na tradição Yogi Mubuksha ou Ishwara Pramidana, a expressão adivinável. Simultaneamente, a expressão adivinável. Tentamos ainda unir o olhar interior, o coração e os ouvidos e o ouvir interior e o sentir interior. Precisamos já mais a nossa autoconsciência de ser espiritual, dotando um corpo espiritual. Tentamos ainda um corpo espiritual, dotando um corpo espiritual, dotando um corpo espiritual, dotando um corpo espiritual. Tentamos ainda um corpo espiritual, dotando um corpo espiritual, dotando um corpo espiritual, dotando um corpo espiritual. Tentamos ainda um corpo espiritual, dotando um corpo espiritual, dotando um corpo espiritual. Amém. Tentarmos sentir agora todo o corpo energético e espiritual e irradiarmos luz, amor e paz para todos os seres e para todo o universo, em comunhão com a fonte do amor divino e a luz divina. Amém. 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 Obrigado.